Música É, ainda tá pegando fogo ali ainda Aqui na entrada de Jaguara, aqui na perna de Jaguaretama Caminhão acabou colidindo com outro aqui, pegando fogo Vida total aí, olha aí Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, eu estava justamente agora há pouco dando uma revisada aqui nos comentários Quando o nosso inscrito, o Marilson Silva Fez uma pergunta lá nos comentários sobre um acidente entre duas carretas Próximo a Jaguaretama, lá no Ceará Ele perguntava se eu tinha alguma informação E eu imediatamente consegui essas informações e eu vou passar pra vocês E a manchete diz exatamente assim Carreta bitrem é destruída por incêndio após colisão na CE-371 no Ceará E segue a reportagem dizendo assim Uma carreta bitrem foi destruída por um incêndio após colidir em outra Na rodovia CE-371 próximo à cidade de Jaguaretama no interior do Ceará O acidente aconteceu nessa terça-feira dia 19 E o condutor do veículo que pegou fogo conseguiu sair antes das chamas se alastrarem E segue dizendo que os condutores escaparam sem nenhum ferimento Conforme a polícia militar, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 184 Na localidade de Sítio Forquilha Segundo informações repassadas à polícia por testemunhas As duas carretas que estavam carregadas com pedra de granito Vinha do município de Massapê E a outra carreta de Croatá, ambos com destino ao estado do Espírito Santo Pois bem, Marilson, Marilson e os demais aqui que estão no canal A reportagem fala que realmente foram duas carretas envolvidas no acidente Mas dá conta que só uma delas pegou fogo O que é uma coisa muito triste de se ver, né pessoal Porque é um patrimônio muito alto, né A pessoa às vezes trabalha a vida toda aí para conseguir comprar o seu caminhão Às vezes está pagando até prestação e acontece uma coisa dessa, né Então é um prejuízo aí de praticamente um milhão, um milhão e duzentos mil reais Dependendo o ano aí do conjunto, né Então a coisa não é brincadeira, a coisa é muito séria Eu acho que essas montadoras deviam se preocupar mais com essa grande ocorrência de incêndio nos seus caminhões Então é isso aí pessoal Amanhã provavelmente eu vou gravar um vídeo aqui para expor um problema aqui que está acontecendo no canal Aliás, eu creio que está acontecendo com todos os canais E que está desmotivando, né Está desmotivando realmente a gente continuar trabalhando Amanhã provavelmente eu irei fazer um vídeo falando sobre esse problema Então como sempre recebam aquele forte abraço Desejo de muita paz e muita saúde Então fiquem com Deus e até a próxima